começamos boa tarde novamente iniciamos agora mais um simpósio número 61 com as apresentações de Thaís Ferreira de Barros com resíduos do imaginário católico medieval no memorial de Maria Moura Cássia Alves da Silva com hibridação cultural e endoculturação com o corpo inteiro de Lucila Lozito Mantovani Rafael Borgato com a persistência do regionalismo em Toro Darado de Itamar Vieira Júnior Mary Nascimento da Silva Leitão com a desconstrução da imagem da velhice resíduos e atualizações em A Máquina de Fazer Espanhóis de Walter Hugo Mann e John Jefferson do Nascimento Alves com Entre Memória e Mentalidade Afina das Justopias Nacionais no fundo do canto de Odete Semento com vocês a palavra a professora Cássia Maria Bezerra do Nascimento Obrigada Sérgio aproveitar algumas coisas que eu gostaria de falar caso o meu receio de esquecer nesses quatro momentos que nós tivemos de encontro desse simpósio simpósio residualidade literária e cultural nós tivemos como monitores a Thaisa Carvalho que é doutoranda da União Oeste o Sérgio Chaves e o Gabriel Santos o Sérgio é mestrando do PPGL que está aqui hoje à tarde então todos no caso os dois da UFAM que nos apoiaram nos ajudaram nesses dias com a monitoria aí já deixo o meu agradecimento tá obrigada mesmo Sérgio que acompanhou acompanhou todos todas as apresentações e reforçar a realização do nosso simpósio eu hoje depois do simpósio fui assistir ainda as apresentações no canal da associação da Bralique e estava vendo como estamos bem localizados nesse encontro internacional mundos compartilhados de como todas as apresentações que estão acontecendo afirmam esse momento importante e até parabenizo a organização do evento pela temática a importância realmente pensarmos nesse cenário tão difícil que vivemos mundialmente a necessidade de pensar mundos compartilhados então vamos às apresentações a primeira então é a primeira apresentação é com a Thais Barros eu acabei fechando aqui a eu vou subir a Thais Barros com resíduos do imaginário católico medieval no memorial de Maria Moura pode começar pode boa tarde como já me apresentaram meu nome é Thais Ferreira Barros o título da comunicação oral é resíduos do imaginário católico medieval no memorial de Maria Moura eu vou ler o resumo para a gente ter mais ou menos um panorama geral do que trata a comunicação oral a introdução e ler algumas passagens da própria obra literária para a gente entender como que os resíduos estão presentes como que esses resíduos católicos mas revais estão presentes na obra literária a presença de comunicação oral tem como objetivo identificar e analisar ah gente nem me apresentei eu sou mestranda do PP de Letras em Literatura Comparada pela UFC e a minha orientadora é a professora Elisabeth Dias Martins voltando ao resumo a presente comunicação oral tem como objetivo identificar e analisar resíduos do imaginário católico medieval nos personagens de memorial de Maria Moura esse imaginário é formado por dois extremos que apresentam elementos residuais do plano divino e do diabólico no plano divino verificamos a presença das imagens de santos católicos associados fisicamente e sentimentalmente aos humanos representando no plano diabólico analisaremos a presença da bruxaria e de superstições nas crenças populares por meio dos sonhos das rezas e dos costumes dos descendentes de alemã justificamos que a presença desse imaginário maniqueísta se deve à presença dos colonizadores europeus e dos jesuítas que trouxeram resíduos de origem medieval para os novos tempos os jesuítas tinham a tarefa de evangelizar a fé cristã para conseguir novos adeptos para a religião católica por meio dos ensinamentos bíblicos da catequese para analisar como ocorreu a assimilação dessa doutrina pelos personagens da narrativa utilizaremos conceitos operacionais denominados como imaginário e endoculturação os referidos conceitos fazem parte da teoria da residualidade literária e cultural que é composta pelos conceitos denominados como mentalidade imaginário e indoculturação e cristalização essa teoria foi sistematizada pelo professor crítico poeta e ensaísta Roberto Potes bom esse é um panorama geral da comunicação oral é que eu vou ler a introdução que fala de forma mais um pouco mais aprofundada quem são esses resíduos católicos e posteriormente como eu já falei vou ler algumas passagens o objeto de estudo do romance é o memorial de Maria Moura escrito pela searense Raquel de Queiroz o memorial conta a história de Maria Moura e de seus cabras que andam armados pelo interior do sertão praticando assaltos a protagonista da narrativa tem o sonho de chegar à Serra dos Padres terras que foram herdadas por ela a colonização dessa serra aconteceu por meio da companhia que difundiu os ensinamentos católicos aos índios que já habitavam as referidas serras os índios indicavam a assimilação desses ensinamentos uma vez que eles praticavam o rito da missa mesmo na ausência dos padres além do ritual católico outros personagens da narrativa possuem crenças a santos católicos que são justamente o que serão analisados esses são personagens que estão ligados às redondezas das terras colonizadas os personagens da narrativa que não possuem ligação com a religião católica são de origem alemã e são considerados pelos católicos como pessoas compactas com o diabo é um lugar aí chamado as buchas para analisar esse panorama polarizado destacamos os seguintes pontos a assimilação dos ensinamentos católicos as imagens do santo antão são miguel são jorge guerreiro a crença em superstições e bruxarias temos como objetivo estabelecer a comparação entre o referido corpus e o imaginário católico da idade média partindo para a outra sessão da comunicação oral eu me detenho mais a explicar que nós utilizamos indoculturação e imaginário para poder elaborar essa pesquisa mas mas cabe anteriormente ou cabe explicar que a teoria não é composta apenas por esses dois conceitos operacionais ela é composta por outros conceitos que eu já mencionei mas foi escolhido esses dois conceitos porque a seleção do corpus ali da obra literária pede essa análise e é justamente que o professor sistematizador da teoria fala que em alguns casos os pesquisadores podem utilizar não todos os conceitos mas apenas alguns que é o nosso caso cabe ressaltar também que o princípio o basilar da teoria que é o de resíduo segundo o sistematizador da teoria resíduo é aquilo que remanesce de uma época para outra e tem força de criar algo novo numa obra ou numa cultura ele continua dizendo que o resíduo é dotado de extremo vigor não se confunde com o antigo então é com base nessa concepção de resíduo básico que nós analisamos os resíduos presentes na obra literária cabe destacar também é explicar o que é o imaginário e ainda a cultura eu começo explicando um pouco sobre o imaginário o imaginário pode ser definido como repertório de imagens socialmente construída a respeito dos diversos aspectos que compõem uma cultura e nessa condição os imaginários tanto representam simbolicamente os valores de uma sociedade quanto podem alterar o modo de viver de uma comunidade e funcionar inclusive como fator determinante da definição dos papéis sociais desempenhados por cada membro de um grupo esse processo dialético assim ocorre porque o imaginário se arraiga se arraiga numa realidade objetiva em um dado sensível construindo na representação virtual no campo da imaginação de modo que o que é objetivo é transformado em subjetividade essa citação é de uma colega pesquisadora que escreveu essa citação junto com a professora Elisabeth Dias Martins que fala um pouco sobre o que é o imaginário esse imaginário nós analisamos de forma polarizada e aqui eu vou fazer uma citação da Martins que fala como que esse imaginário ele é armado na Idade Média como que ele é constituído principalmente na Idade Média Martins fala o campo de guerra permanente permanente armado entre bem e o mal Deus e o diabo Cristo e anticristo anjos e demônios todos caracterizadores da concepção de mundo maniqueísta em voga na Idade Média é o que podemos destacar nas páginas do romance e análise ela analisa a personagem Judite e ela também utiliza desse imaginário maniqueísta para analisar a personagem e citei essa passagem porque basicamente o que nós analisamos também no memorial de Maria Moura esse imaginário também está de forma maniqueísta dos personagens de memorial de Maria Moura e ela continua entre Judite e Maria há universos e concepções semelhantes aos que contuam o imaginário relativo a ave e a Eva que é a ave Maria e Eva da Bíblia imaginário e também nós utilizamos a concepção de endoculturação que Pontes o sistema da teoria conceitua aqui é que quando nascemos encontramos um mundo pronto uma natureza pré-existente desde bilhões de anos homens que vão desaparecer no espaço de um século e outros que já desapareceram deixando rastros ou sem deixá-los uma cultura material e imaterial que data de pelo menos 40 mil anos pois bem quando nascemos não inventamos nada aprendemos tudo e o fazemos através da endoculturação que consiste em assimilamos uma cultura existente antes de nós a fim de possamos sobreviver e sonhar ou seja esse imaginário católico medieval presente na narrativa já existia antes antes da existência desses personagens dessa obra literária o processo de endoculturação é os personagens só entre em contato com a com a a crença religiosa católica através dos ensinamentos bíblicos por meio do da catequese que havia ali padres jesuítas naquela região propagando a crença religiosa esses personagens foram assimilando e através do processo de endoculturação se arraigando no imaginário deles de forma polarizável como se dá esse processo de endoculturação no Brasil para explicar como que esse imaginário chegou nas terras brasileiras e consequentemente na obra literária do memorial de Maria Moura a colonização do Brasil foi marcada pela propagação da religião católica por intermédio de padres e jesuítas da companhia de Jesus que tinham como missão propagar os ensinamentos católicos para conseguir mais adeptos à religião foi exatamente o que eu falei como que isso se dá na obra literária da seguinte maneira vou falar agora um trecho da própria obra literária de começo era terra de índio cinco minutos de começo era terra de índio mais tarde os padres da companhia chegaram por lá e amansaram umas aldeias de bubis da serra que por isso ficou chamada serra dos padres levantaram uma capela de taipa contava o avô que antes que anos e anos depois dos padres terem ido embora os índios ainda tocavam um sininho e se reuniam na capela para rezar ou seja eles tinham assimilado ali mesmo que não sabiam o que estavam dizendo eles tinham assimilado aquele ritual católico também contavam o avô não viu mas tinham testemunhas que até um dos índios fingia dizer missa enrolando uma linguarada como se fosse latim esse aqui é um trecho da obra literária que evidencia a assimilação da da crença religiosa do catolicismo agora agora eu vou ler aqui de uma forma bem breve o plano divino que é composto pelos santos católicos presentes no romance e posteriormente vou ler o lugar das bruxas que representam ali o plano diabólico no plano divino nós temos três santos São Tantão São Miguel São Jorge Guerreiro São Tantão ele aparece ali como um santo que estimula que que é como enfim eu vou ler aqui e vocês vão entender sai meu tonto essa narração aqui é feita pelo Beato Romano ele se ele se espelha pronto ele se espelha no São Tantão sai meu tonto era a primeira vez que eu enfrentava uma tentação direta e imediata em carne e osso sangue e sorriso a mulher estava ali tão linda tão doce e tão macia com aquela trança desfeita que ele descia pelas costas o roupão o roupão caseiro o pé sem meia numa chinelinha azul aparecendo de vez em quando o perigo era de ser pior do que as visões de São Tantão e aí posteriormente o São Tantão eu trago nós trazemos uma passagem que fala justamente de como o São Tantão analisando o São Tantão na Idade Média e ali nós fazemos algumas comparações entre essas e explico porque ele atrela esse São Tantão como se fosse uma visão eu falo de São Miguel e São Jorge Guerreiro também que é muito importante que ele é visto como um sinal de bravura Maria Moura se espelha nele também fazendo comparações ela toda vestida de ouro e um outro personagem chega e diz que ela está parecendo muito com São Jorge Guerreiro justamente ela vestida toda de ouro representando bravura riqueza coragem tudo isso porque a personagem tem uma personalidade muito forte e nós temos aqui para finalizar o plano diabólico que é composto pelo lugar chamado As Bruxas As Bruxas mesmo gente não é no plural aqui há uma passagem que o o Beato Romano narra como que é esse lugar o povo de fora mal dava dele dizendo ali acabava se juntando irmão com irmão de tanto se casar em família peguei informação do caminho que levava até lá e me toquei para o lugar que se chamava Bruxa ou As Bruxas como eles diziam contam também os vizinhos que eles mesmo escolheram esse nome seria gente que não segue a lei da igreja mas a lei dos bodes ou bruxaria e aí posteriormente nós trazemos algumas passagens que analisam a bruxaria na Idade Média que coloca mais exemplos dos lugares das bruxas e alguns alguns superstições deles que é muito importante que são tratados como crenças grosseiras mas diz o seguinte mas tem pedros e sonhos quando um sofre um pesadelo e acorda gritando a família toda se junta ao redor e faz uma espécie de exorcismo rezando estranhas deaculatórias Oi? Um minuto Tá enfim eles têm essas essas crenças que são vistas como grosseiras e é isso aqui nós temos diversas citações de Hilário Franco Júnior Legoff outros colegas pesquisadores o próprio sistematizador da teoria Roberto Pontes a professora Elisabeth Dias Martins e pronto é isso espero que tenha dado para entender Parabéns Thais pela pesquisa em andamento e quem foi cheia de curiosidades na verdade porque Memorial de Maria Moura a gente vai carregando no coração né não sei desde eu carrego desde muitos anos alguns anos é e sempre bom escutar um pouco sobre essa escrita da Raquel e vou deixar minhas umas umas questões aqui para a gente ver daqui a pouco a gente vai seguir com as apresentações parabéns pela fala parabéns pela professora Elisabeth pela pesquisa pela orientação né em andamento Sérgio pode podemos chamar então a próxima comunicação parabéns Thais desculpa por conta do tempo mesmo tá chama agora Cássia Alves da Silva com a temática hibridação cultural e indoculturação em com o corpo inteiro de Lucila Luzito Mantovani se a senhora for passar alguma pode ir compartilhando antes do inicial tempo tá bom tá certo eu vou então compartilhar logo só um momento só um minuto não estou vendo deu certo pronto que bom então vamos lá boa tarde gente meu nome é Cássia Alves da Silva como vocês observam aí no título vou apresentar este trabalho intitulado hibridação cultural e indoculturação em com o corpo inteiro de Lucila Luzito Mantovani certo e apresento aqui o resumo para que a gente tenha uma noção que é tudo que eu vou falar né então a ideia desse trabalho é investigar essas remanescências que vem aí do imaginário medieval sobre o feminino né a partir desses processos de indoculturação e hibridação cultural que são vivenciados depois de pesquisarmos depois de pesquisarmos de lermos e relermos o livro a gente observou que a personagem principal né dessa obra com o corpo inteiro ela a partir desses processos de indoculturação e hibridação cultural né vai passando por um processo de autoconhecimento né e aí a gente quer mostrar um pouco a partir desse trabalho como isso acontece nessa obra a narradora que é também a personagem principal ela ela movimenta o próprio corpo né de forma poética ao mesmo tempo em que ela transita entre um relacionamento tóxico para um espaço de autoconhecimento e aí nesse processo de autoconhecimento em que ela passa pela infância pela adolescência e pela juventude ela percebe né que a a atual relação em que ela está vivendo é também um reflexo de tudo aquilo que ela carrega desde a infância desde o momento do nascimento até o presente então há uma tentativa de compreender tudo isso para que ocorra um processo de cura né de e ela consiga sair desses relacionamentos tóxicos porque quando ela olha para o passado ela observa tanto que tanto a mãe quanto a avó quanto a bisavó né passaram pelo mesmo que ela passou mesmo com mesmo com algumas diferenças ali mas é praticamente a mesma coisa né esse relacionamento tóxico então esse processo de aprendizado serve também como um processo de cura né e essa ação ela acontece a partir do momento em que ela a personagem narradora né por meio dessa escrita que ela faz de si mesma ela entra em contato tanto com a família quanto também com a cultura nativa da qual ela faz parte né e também com a cultura de outros países pelos quais ela passa países que ela visita como Portugal por exemplo que tem uma importância grande na obra tanto porque é um lugar em que ela é é o lugar da nacionalidade do rapaz com o qual ela vive essa relação tóxica como também tem essa relação entre o Brasil e Portugal uma relação colonizadora né que vai ser importante dentro desse contexto da obra e aí o objetivo da nossa pesquisa consiste justamente em compreender de que modo né é essa forma de pensar a o feminino na medievalidade é afeta a existência das protagonistas das mulheres que fazem parte dessa obra e em especial o da narradora que é a personagem principal né é pronto esse trabalho também é uma parte é do do que a gente está desenvolvendo em uma pesquisa é do PIBIC no curso de letras efetuarão curso de letras do IFCE do Campo de Tabuleiro do Norte passando para o próximo slide vamos então seguindo o que está lá posto no resumo né falar um pouco sobre as remanescências do imaginário medieval que a gente observa sobre o feminino que a gente observa na obra essas remanescências estão relacionadas ao corpo e especialmente ao corpo feminino como esse corpo é visto na idade média e como ele é moldado né o que é dito sobre ele como ele deve se comportar né na idade média e também a partir da das relações coloniais né o processo colonizatório aparece dentro da obra também como um processo de colonização da própria mulher do corpo feminino e nesse processo de colonização que ocorre entre Brasil e Portugal Portugal e Brasil é um o feminino parece ser ser bastante mais afetado do que o masculino né dentro desse contexto da cultura patriarcalista e aí nós trouxemos aqui dois teóricos que falam um pouco sobre isso no caso o Legoff e o Truong tem a obra o corpo na idade média né e nessa obra ele fala sobre como o corpo é visto na idade média qual é o imaginário sobre o corpo de uma forma geral na idade média mas também se debruça sobre as questões relacionadas ao corpo feminino né e em um determinado trecho que está na página 52 do livro ele diz essa parte se intitula a mulher subordinada né a derrota doutrinal do corpo parece portanto total é assim a subordinação da mulher possui uma raiz espiritual mas também corporal ou seja desde o princípio dentro dessa cultura medieval cristã né este corpo feminino está subordinado e aí a gente vai ver na obra que esse corpo feminino continua subordinado e há uma preocupação da protagonista em se desvencilhar dessa subordinação e aí a gente vai observar como é que ela consegue ou conseguirá se desvencilhar disso né será que é possível e depois com relação ao processo de colonização as relações colonial eu trouxe aqui um trecho do Eduardo Galeano que está lá nas veias abertas na obra as veias abertas da América Latina ele fala que especificamente mais especificamente do trabalho mas a gente pode estender para o processo de colonização como um todo né há dois lados da divisão internacional do trabalho um em que alguns países especializaram-se em ganhar e outro em que se especializaram em perder nossa comarca no mundo que hoje chamamos de América Latina foi precoce especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do renascimento se abalançaram pelo mar e fincaram os dentes em nossa garganta né esses dentes fincados na nossa garganta de latino-americanos né estão mais fincados ainda dentro nas mulheres né especialmente na personagem feminina narradora desta obra porque essa essa relação colonial né ela se transporta do país Portugal Portugal que coloniza o Brasil para o corpo masculino brasileiro ou estrangeiro que coloniza ou tenta colonizar o corpo feminino e aí se a gente pensar na longa idade média né de acordo com os historiadores do Suligoff e Duby a gente percebe que esse processo colonizatório que começa no renascimento mas está aí nessa longa idade média falada por esses autores né se estende um pouco mais se elabora se residualiza e chega né até a atualidade visto que a obra que a gente está estudando é uma obra escrita em 2019 aliás publicada em 2019 né pode ter sido escrito um pouco antes e que trabalha com questões bastante atuais bom a nossa análise tem como base a teoria da residualidade como todos já sabem eu coloquei aqui nos slides mais especificamente porque como depois os a nossa comunicação estará no youtube né para que quem vai assistir no futuro saiba aí um pouco mais sobre o idealizador da teoria da residualidade e também sobre a professora Beth né que tem uma importância nesse nessa teoria também né então a teoria da residualidade da residualidade cinco minutos vale meu Deus então nós temos o processo de hibridação cultural e aí quem quiser saber um pouco mais pode depois tirar um print da tela né e por fim o processo de endoculturação que o processo de hibridação cultural ocorre no nível é é da sociedade né das várias sociedades que se intercruzam e o processo de endoculturação ocorre no nível individual né então é o aprendizado que pelo qual a a personagem passa desde o momento em que nasce até o fim né até deixar de existir aqui a Lucila Luzito Mantovani que é uma autora é da cidade Águas de Lindóia em São Paulo que é uma cidade que aparece na obra que tem uma importância né assim como a o norte do Brasil a Amazônia para onde ela vai também no processo de autoconhecimento né e aqui a obra né da com o corpo inteiro essa obra ela é um romance de formação né em que nós percebemos essa busca pelo autoconhecimento e à medida em que há essa busca a gente percebe também o amadurecimento psíquico da personagem narradora né observando que houve um divórcio entre cultura e natureza né e que ela quer congregar isso de novo né e sentir esse corpo pulsar outra vez então o livro ele se apresenta como um caminho de transformação dessa personagem e essa transformação aponta para um lugar de cura e de autoconhecimento né e aí ela busca aqui não falar apenas das chagas sociais das quais ela fala mas também do processo de cura dessas chagas ou pelo menos a tentativa desse processo de cura né na história inclusive a personagem masculina consegue passar também por transformações né a magia também que foi tirada das mulheres desde a caça às bruxas na idade média que aniquilou essas tecnologias ancestrais né no livro essa magia ela é resgatada né essa magia do feminino é resgatada então a mulher ela volta para esse lugar então nós temos um protagonista que é uma heroína comum né mas que faz um movimento essencial de volta para si mas também de volta para a sua ancestralidade para a cultura do seu povo e também para uma ancestralidade tanto mais mais próxima que seria a do próprio país Brasil né mas também uma ancestralidade mais distante voltando inclusive até a África como a gente vai poder perceber aqui em alguns trechos né como é um romance de aprendizado então vejamos o que ela diz às vezes viram noites com os olhos fechados tomadas por prazer tomadas por prazer cheiros de toques noutras me perco sozinha nos labirintos da razão preciso me afastar olhar o romance de longe entender para onde ele me leva e onde quero chegar com ele no movimento poético do corpo ela vai desde a infância né no aprendizado sobre partes do corpo até a juventude no relacionamento do eu do eu com o outro ver como se movimenta esse corpo e tentar tirar as presilhas desse corpo que no início na infância parece livre parece livre mas na fase adulta parece preso e aí ela diz lá no início do livro ainda ao aprender a acumular frases enfiei a cabeça por entre as pernas dele e olhando firme nos seus olhos perguntei pai o que é o cu ele gargalhou acho engraçadas minhas perguntas então aqui o pai que é a figura adulta né acho engraçada essa pergunta que remexe a uma parte do corpo sobre a qual a gente não fala muito né e gargalha enquanto ela age com a naturalidade aí no primeiro desenho que fiz da família os homens tinham cabeças gigantes e as mulheres peitos enormes não sobrou espaço para as partes baixas pés, pernas ou aquele rabo animal que carregamos ao final da coluna fui entender só depois que o ânus é uma espécie de pai do corpo instinto de sobrevivência fechamos e abrimos esse orifício conforme lidamos com nossos medos né então o fato dela reescrever aqui e retomar essa questão da infância é também uma forma de demonstrar uma tentativa de libertação desse corpo né de se falar inclusive sobre essas partes mais complexas é há um trânsito acabou tem é você pode finalizar dois, quinze minutos tá bom vou finalizar esse trânsito ocorre que ocorre entre o relacionamento tóxico e o espaço de autoconhecimento vai desde a infância até a juventude né e perpassa o olhar que ela tem tanto sobre si sobre a sua história nativa e sobre a sua história para além dos muros do Brasil durante toda a travessia me posicionei em frente a cabine de segurança isso aqui ela viajando para a Europa da Europa para a África né com o papo que é o namorado dessa época com quem ela tem esse relacionamento tóxico após o sinal que dizia não atravesse me encolhi ali entre a África e a Europa tão cendida quanto elas refletindo a briga entre meus pais e não o orgasmo que os teria unido o trauma sofrido pela célula mãe ao fazer a meiose foi sendo trazido por gerações para o encontro que deu origem ao embrião desta história o invasor e a autossabotagem de um lado e a incapacidade de tomar forma e impor limites do outro outros tantos corpos foram jogados ao mar entre África e Brasil o que de fato ficou submerso se a vida humana começou na África e todos os continentes formavam uma massa de terra para que servem as cisões né então aqui é essa reflexão sobre essas cisões compreendendo a gente como um todo e como um todo que pode ser um também mas isso não deixa essa unidade na verdade ela não é é sem essa busca de unidade não é sem rancores é claro né e aí para terminar ela ela chega na segunda parte do livro a essa essa talvez aí esse encontro consigo com a natividade e com o mundo de certa forma essa imagem é também da autora né mergulhando deixo que respire o barro de que somos feitos não consigo lembrar quando nos afastamos mas nunca deixei de ouvir a força da gravidade me chamando num dos pés escravos noutro gravatas numa perna índios noutra resquícios engatear para a origem é criar pés para frente ser adubo e ser semente em uma das minhas viagens a Manaus tomava banho com Jade quando um boto pulou ao meu lado e bateu a nadadeira na minha cabeça naquele momento tive a sensação de que meu cérebro se moveu em direção ao lado direito do crânio que ficou mais pesado ao voltar à consciência percebi ter sonhado com a casa onde morava na infância e aqui se dá essa congregação entre o passado e o presente é isso muito obrigada nossa muito bonita a apresentação Cássia a certeza que estamos em mundos compartilhados no evento mundos compartilhados e você traz mais uma fala que com poucas poucas citações aí já nos levou a isso mas eu também deixo aqui para depois vamos seguindo obrigada vamos seguindo Sérgio a próxima comunicação parabéns que será que passou próxima apresentação Rafael Borgato com a temática a persistência do regionalismo em torno do arado de Itamar Vieira Jômey Rafael pode colocar para compartilhar antes do iniciar seu tempo bom não só vou fazer a leitura só bom boa tarde pessoal meu nome é Rafael Borgato sou professor do Instituto Federal de São Paulo vou apresentar uma comunicação baseada numa pesquisa que estou iniciando esse ano sobre o romance torturado de Itamar Vieira Júnior nessa comunicação vou falar mais um pouco sobre a questão da persistência do regionalismo dentro como influência para esse romance para a leitura então o nome da comunicação é a persistência do regionalismo em torno do arado de Itamar Vieira Júnior a narrativa na literatura brasileira constituiu-se em meados do século XIX com a consolidação da escola romântica os primeiros prosadores valem-se de duas fontes a do folhetim europeu especialmente francês e a do romance indianista e histórico a narrativa folhetinesca valia-se do esquema estímulo-reação em que o prazer da resposta é protelado e artificialmente excitado por um acúmulo de incidentes cujo fim é despertar a curiosidade do leitor trata-se do ponto de partida do romance urbano brasileiro o segundo modelo vem das narrativas épicas do arcadismo romance histórico e indianista surgem no contexto de um esforço oficial do segundo reinado de construção de uma identidade nacional por meio do instituto histórico geográfico brasileiro buscou-se a raiz do nacional e a historiografia a encontrou na figura do indígena a bem dizer bastante idealizada o índio cavaleiresco formula a ideologia do romance indianista que se consolidou em José de Alencar mesmo autor que dá uma estatura mais complexa ao romance urbano sendo em tanto abandonar por completo seu caráter folhetinesco é ainda em Alencar que encontramos uma terceira tendência da formação da narrativa da literatura brasileira o regionalismo serpanista ele pratica em seu romance cujo enredo se passa no espaço rural do interior de São Paulo Alencar não foi no entanto o único autor a se debruçar sobre a temática regionalista no período da literatura romântica Bernardo Guimarães esconde de Taunay Franklin Távora também o fizeram o regionalismo surgiu como outra vertente da narrativa que buscava uma compreensão da formação do Brasil e de sua identidade trata-se para Alfredo Bosi de um contato entre a literatura citadina letrada da corte do Rio de Janeiro e o Brasil rural e provinciano bastante distante dessa realidade se a representação dos tipos urbanos mesmo no esquema folhetinesco propunha-se como imitação dos modos da população da capital o regionalismo caracterizou-se pelo impasse entre os padrões psíquicos e do imaginário do homem culto do espaço urbano e do mundo rústico que buscava caracterizar assim essa primeira manifestação regionalista acabou por se resumir ao registro da fala regional e a representação pitoresca do espaço e dos caracteres sendo que a inocência e a espontaneidade da linguagem buscavam reproduzir essas mesmas qualidades que seriam inerentes ao homem do campo a escravizaura de Bernard Guimarães é um importante exemplo desse esforço publicado em 1875 o romance das primeiras obras abordar a temática da escravidão dialoga com Uncle Tom's Cabin porém sem alcançar a essência de levela escravista da obra de Harriet Beecher Stowe na verdade nota-se no romance de Guimarães uma preocupação muito maior em narrar as perseguições e a cobiça do vilão em relação a Isaura do que propriamente se debruçar sobre a problemática do regime escravocata no Brasil Hankling Távora como cabeleira de 1876 estabelece um critério mais rigoroso de verossimilhança no contato com o sertão sua obra buscou uma literatura do norte que tinha e tinhares de manifesto a resíduos do imaginário romântico e antecipações da estética naturalista traz à tona a realidade do cangaço pernambucano porém a problematização social ainda não atingiu os níveis de maturidade do século XX Pozzi definiu sua literatura de manifesto e seus prólogos como sinais avançados do risco do provincianismo para a literatura o crítico afirmou ainda que no plano histórico sua obra pode ser vista como sintoma dos desequilíbrios de uma nação desintegrada incapaz de resolver as desigualdades regionais o nordeste espaço de proa no desenvolvimento da plantation colonial tem sua estreia ainda que tímida como símbolo das desigualdades da compreensão de um problema social profundo da jovem nação a relação entre a questão social e a representação literária ou seja entre a literatura e mundo é um dos pontos centrais da compreensão do regionalismo na narrativa brasileira em formação da literatura brasileira Antônio Cândido divide o regionalismo em três momentos distintos primeiro de caráter romântico voltou-se como já mencionado ao pitoresco ao enredo a personagem cuja inocência e espontaneidade se manifesta nas ações e na linguagem segundo momento se dá em fins do século XIX mais especificamente na década de 1890 quando nas palavras de Cândido a paisagem e o homem antes exaltados como virtuosos passaram a ser elementos exóticos de um país não civilizado se o naturalismo de Aloysio Azevedo transportou as classes baixas da narrativa urbana de uma forma evada de preconceitos próprios de um certo cientificismo determinista o segundo momento regionalista sobrevalorizou o pitoresco romântico sobre a ação humana Cândido referiu-se a esse trabalho narrativo como subliteratura por sua postura de alienação e reificação do homem por seu caráter meramente descritivo e de pouca profundidade estética especialmente autores como Coelho Neto e Afonso Farinos o ciclo naturalista cearense dotou-se de ímpeto regionalista que se debruçou sobre a seca nordestina e o cangaço o romance marcante desse período é a fome de Redolfo Teófago que retrata a fuga de uma família da seca que assolou a região de 1877 a 1879 a problemática da seca e a miséria como sua consequência direta constitui um forte indicativo da preocupação social do escritor no entanto o romance de Teófilo ainda carrega marcas idealizantes da literatura romântica misturadas a um descritivismo naturalista temática da seca e da miséria da região nordeste persiste na retomada da ficção regionalista da década de 1930 trata-se então de herdeiros das inovações do primeiro modernismo da semana de arte moderna e das revistas manifesto a coloquialidade da linguagem e a possibilidade de experimentações estéticas dá uma nova roupagem a essa ficção que se constitui como a consolidação do romance moderno brasileiro Antônio Cândido chamou essa de a fase do reconhecimento do país como nação subdesenvolvida os autores da geração de 1930 valeram-se de um resíduo da cultura literária o regionalismo cujo objetivo inicial coadunava com o imaginário romântico de formação da identidade da nação e do povo e o transformaram em sua nova composição em instrumentos de apreensão e representação da problemática social de um país desigual compreensão do Brasil não seria integral portanto sem a abordagem da questão da miséria das desigualdades e de suas origens não bastaria então o intuitivismo de Oswald de Andrade que buscava apreender a cultura brasileira a partir de observações metonímicas de seu microcosmo paulistano assim como seriam insuficientes as pesquisas de caráter linguístico e etnográfico de Mário de Andrade a ficção regionalista especialmente aquela cuja representação se situa na região nordeste buscaria uma compreensão mais profunda do Brasil pois seu realismo toca no ponto nevrálgico do problema da construção deste país a bagaceira de José América de Almeida publicada em 1928 e o 15 de Raquel de Queiroz publicada em 1930 são as obras seminais desse instante definitivo do regionalismo em nossas letras ambas apresentam um tratamento mais coerente da linguagem coloquial tão exaltada pelos modernistas da primeira geração e um trabalho apurado com a questão social da seca e da decadência econômica nordestina é contudo com Vidas Secas de Graciliano Ramos romance de 1938 que o romance regionalista alcança seu ápice estético de profundidade da representação de uma realidade social a linguagem seca de frases curtas e tom objetivo reproduz a aridez do espaço que tem como consequência a aridez interna dos personagens o título refere-se à seca mas também as vidas que se secaram a subjetividade que se esgota em meio a adversidade insuperável os personagens são reificadas o protagonista Fabiano é um vaqueiro embrutecido que age com rispidez diante da menor contrariedade seus filhos sequer são nomeados ao se deparar com uma autoridade nomeada como soldado amarelo Fabiano se retrai não consegue comunicar o básico e em meio a um desentendido acaba preso sem a vitória mulher de Fabiano e mãe dos meninos inominados é uma sombra do marido ressente-se da sua aridez mas replica seu comportamento com os filhos quando um dos filhos o menino mais velho pergunta-lhe o que é o inferno ela o despacha com pancadas o menino parece reconhecer o inferno na vida que a família de retirantes experimenta sim a vitória pouco reconhece vive uma experiência reificada seca o personagem mais humanizado é a cabela baleia dotada de uma subjetividade simples porém muito mais complexa do que a de seus donos a reificação presente em vidas secas é uma das marcas da representação dos desfavorecidos no regionalismo de 1930 a existência transformada em coisa é uma metáfora de subdesenvolvimento da cidadania negada do silêncio e do esquecimento os socialmente silenciados mal conseguem se comunicar com o mundo ou entre si sua força vital se perde em meio às condições hostis para que a vida floresce ao mesmo tempo a própria representação está embrenhada pelo contexto social de sua produção dentro do esquema do silenciamento social dos oprimidos no regionalismo da primeira metade do século XX a personagem feminina tem a presença mais opaca mesmo quando assume papel de protagonismo como a conceição de U15 a mulher é sombra de uma figura masculina é a figura da passividade diante da paralisia da impotência e da impossibilidade Grazmo Braga de Oliveira Brito apontou a existência de um neoregionalismo na literatura brasileira contemporânea Rafael 5 minutos beleza trata-se de residualidade de forma literária própria do romance engajado de crítica social das décadas de 30 e 40 e por que recuperar a forma em um país já marcado por um profundo processo de urbanização primeiramente porque a problemática social fruto do crescimento urbano desenfreado está relacionada a um processo de ausência do poder público desigualdade e silenciamento imposto desde o palpeirizado Brasil rural a fuga dos retirantes que fogem da seca desemboca na precariedade e na violência do espaço urbano tão bem retratada na ficção de caráter brutalista da década das décadas de 70 e 90 o neoregionalismo para brito não se volta necessário unicamente para o Brasil rural novamente mas se fosse no espaço urbano do interior brasileiro como se a fuga do grande centro fosse uma reprodução madura do sertanismo da percepção de um país maior do que seus eixos econômicos principais além disso o neoregionalismo propicia uma nova representação da personagem feminina que assume protagonismo por meio de sua ação ainda um maior senso de alteridade uma vez que os desvalidos ganham dimensão humanizada o que se nota por exemplo em Torparado de Itamar Vieira Jr lançado em 2018 o romance desponta como renovação da prosa regionalista já que volta a se situar toda a ação no espaço rural tempo e espaço aliás ganham conotação etérea e de indefinição a fazenda água negra poderia ser qualquer fazenda em meio ao empobrecido sertão nordestino de meados do século XX e os anos que se assemelham bem podem simbolizar a permanência da precariedade da opressão e da exploração no meio rural interiorando naquilo que se pode chamar de Brasil profundo Itamar Vieira Jr vale-se das narradoras mulheres as irmãs Bibiana e Belonise protagonistas da história e a encantada Santa Rita Pescadeira que recupera a memória da formação do quilombo que conduz ao desfecho da narrativa após a morte de Severo marido de Bibiana a narração em primeira pessoa humaniza as figuras que percorrem a narrativa no processo de alteridade que substitui a reificação o tema da escravidão surge de maneira direta ainda que a distância histórica seja maior do que em relação ao regionalismo de 30 que apenas tangenciou o problema como se não fossem os descendentes de ex-escravos os desvalidos abandonados à própria sorte na seca do sertão a seca a seca se faz presente entorturado mas não domina a narrativa ela cria o movimento que leva Bibiana a deixar a morada ancestral a fazenda dos Peixoto o único lugar em que conhece a vida e partir para uma existência de sonhos desfeitos que culminam na percepção das impossibilidades ocasionadas pela própria organização social a faca de marfim guardada pela avó das protagonistas o fio de corte da primeira parte transforma a língua decepada de Belonise e o silêncio compartilhado das irmãs em metáfora dos socialmente silenciados contudo são justamente os silenciados que agem que se posicionam que buscam compreender sua situação diferentemente dos caracteres reificados de vidas secas que não podiam se expressar ou compreender sua situação e lugar no mundo protagonismo feminino e alteridade na representação das personagens são uma relação entre torturado e o chamado neoregionalismo a consciência da condição dos marginalizados ainda existe porém o que os define não é a condição à margem mas a ação modificadora se o Fabiano de vida seca se submetia à autoridade do soldado amarelo deixando de vingar a infâmia que estile causou quando revagando pela fazenda onde o vaqueiro trabalhava a violência entortarada está ligada ao ato de opor aos seus desmanos é como se a diferença geracional entre Zeca Chapéu Grande pai de Bibiano e Pelonísia e Severo fosse também a diferença entre a passividade herdada das vidas secas de Graciliano e o ímpeto da mudança a residualidade do regionalismo com o fato cultural e literário está portanto relacionada à problematização à busca de uma compreensão profunda do país debruçando-se sobre a estrutura econômica e social que se formou a partir da nunca resolvida questão agrária a retomada desse fator por Itamar Vieira Júnior parece referir-se ao próprio contexto de decadência econômica e social do país nos últimos anos de elemento constituinte da formação de uma identidade nacional a forma de análise do subdesenvolvimento econômico e social chegando ao atemporal como representação do espírito da desigualdade que assola o país a ficção regionalista se coloca como um fato permanente de nossa cultura narrativa um produto literário que se renova para embrenhar-se na tessitura do problema fulcral da marginalização exclusão e desigualdade apresentação era isso pessoal para adentrar mais eu deixei para as perguntas depois e desculpe os barulhos que eu tomei perto do aeroporto tudo bem parabéns Rafael pelo trabalho em andamento também vocês trazem esses trabalhos em andamento e a gente fica com aquela ideia eu quero saber o que é que vem depois como que vai continuar mas muito bom questionar regionalismos foi a melhor coisa que eu li em 2021 Torto Arado então ficou bom saber que tem pesquisa iniciada que a gente vai poder conversar daqui a pouco um pouco mais sobre sobre esse livro e sobre a pesquisa que você está desenvolvendo vamos seguir então com as com as comunicações parabéns Rafael chama agora Mary Nascimento da Silva Leitão com a temática a desconstrução da imagem da velhice resíduos e autorizações em a máquina de fazer espanhóis que vai alterar o o mãe professora se quiser compartilhar antes de iniciar seu tempo tá bom vou compartilhar assim viu só um minutinho tá bom boa tarde gente o meu trabalho é a desconstrução da imagem da velhice resíduos e atualizações em a máquina de fazer espanhóis de Walter Valtero Luma Soumere e Nascimento da Silva Leitão gente meu trabalho é um recorte de um trabalho maior que eu venho desenvolvendo da obra do Walter Luma eu estou aqui com ela e hoje eu vou apresentar a análise de um personagem apenas que é o narrador personagem o seu Silva vou pensar a gente vai pensar sobre o processo de construção de identidade dele a partir da percepção do ser idoso então ele vai levantar pra gente alguns questionamentos acerca do significado do ser idoso socialmente ele vai trazer algumas memórias que vão mostrar uma história de vida até alcançar a idade de 84 anos que é quando começa a narrativa e as memórias que ele vai resgatando também vão contribuir com a memória coletiva de um grupo de pessoas que vivem em um mesmo ambiente que a gente vai já conhecer então eu começo trazendo reflexão sobre o nome sobre a nomenclatura velhice que eu utilizo velhice eu utilizo em duas perspectivas uma arcaica e outra residual arcaica no sentido de que é um termo já ultrapassado que vem sendo substituído por outras terminologias como ser idoso melhor idade terceira idade enfim outros que tirem um certo estigma de que se trata de uma fase que está em acabamento em ruínas algo completamente negativo então essa desconstrução vem acontecendo desde os anos 70 do século passado e a gente dita como um marco um dos marcos a publicação da obra A Velhice de Simone Bourvois então nessa obra ela faz uma espécie de panorama em geral partindo de Platão mostrando lá em inglês ele já dizia da importância da velhice o termo era esse mostrando que os mais jovens deveriam respeitar os mais velhos compreender o saber que se guardava nessa fase bem como as experiências compartilhamento de experiências mais ou menos nesse sentido até chegar Bourvois até chegar na reflexão acerca dos dias de hoje pensando sobre por que que a sociedade ela só valoriza aqueles que trazem um certo retorno financeiro e a partir do momento em que não há mais esse retorno por que que não há mais valorização então ela parte dessa proposta inevitavelmente a terceira idade o ser idoso vai envolver uma questão que é biológica que é física e que vai indicar uma mudança uma mudança de perspectiva de vida mas quando a gente diz que a gente utiliza velhice como residual também é pensando que há resquícios de um pensamento que está se transformando e que a gente precisa continuar em transformação não que essa mudança não aconteça ela acontece mas ela não pode ser vista de modo simplesmente negativo com aproximação de um fim sem compreender o que há de valorização para a sociedade o que que essa fase traz de positivo para a sociedade mais ou menos nesse sentido e aí eu dialogo com a obra de Ecléa Bose Memória e Sociedade Lembrança dos Velhos em que ela traz algumas pontuações a partir de depoimentos de pessoas idosas que ela faz uma pesquisa na cidade de São Paulo e aí a gente traz algumas reflexões a partir do que ela diz tá ela diz que o velho não tem armas nós é que temos de lutar por ele ela diz isso no sentido de ampliar as reflexões as discussões os estudos acerca dessa fase dando voz possibilitando a discussão dessa vivência em sociedade já que há um silenciamento e aí no prefácio da obra o João Alexandre Barbosa ele também fala sobre as minorias que foram silenciadas ao longo da história e fala dessa relação também com o capital com a sociedade capitalista que a Beauvoir ela fala e a Ecléa Bose também então ela diz que a função social do velho é lembrar reaconselhar unir o começo e o fim ligando o que foi e o povo vir e é nisso que se baseia a pesquisa dela no sentido de trazer a memória que é o foco aqui como um elemento valorativo aquilo que há de principal que a gente não pode esquecer e que muitas vezes a sociedade capitalista esquece há um déficit da memória ancestral esquece dessa memória inclusive ela apaga a sociedade capitalista ela apaga as memórias no sentido de inovações de contribuir para uma nova sociedade a sociedade moderna nova sociedade tecnológica e aí a gente vai apagando o que ficou para trás mais ou menos assim e aí ela questiona isso então por conta disso idosos a ideia do idoso está sempre ligada à questão de dependência de improdutividade mas falta um espaço na sociedade por conta de uma condição que é física mas ela diz eles também trabalharam eles também contribuíram só que agora a contribuição é outra então a gente não está eliminando aqui a possibilidade de um trabalho na terceira idade a gente não está eliminando aqui uma possibilidade de efetivação de contribuição econômica também mas a gente está destacando que há algo que está além disso que há algo que é mais importante do que todos esses elementos que é justamente a memória e isso a gente vai eu trouxe um trechinho para que a gente pense como é que a residualidade ela se encontra aí nesse meio a abose ela diz o seguinte quando a memória amadurece e se extravasa lúcida é através de um corpo ao quebrado dedos trêmulos esquina torta coração acelerado dentes falhos urina solta a cegueira a ânsia a surdez as cicatrizes a íris apagada as lágrimas incoercíveis então ela une aí até vários elementos né que podem reunir histórias diversas para dizer que há esse contexto que está ligado ao físico ao concreto aquilo que a gente vê a olho nu também aquilo que é mais visível mas há algo que permanece né claro que há uma condição para isso né lúcido que é a questão da memória né então o residual aí está justamente na memória que permanece então embora muita coisa muitos elementos mudem nessa fase mas há um elemento forte e significativo que é mais relevante do que qualquer outra fase de vida do que em qualquer outra fase da vida que é a memória a memória que une o passado e o presente a memória que consegue enxergar com maturidade toda a história tudo que passou a memória que pode resgatar a história vivenciada em um período que muita gente não viveu ainda então tem muitos elementos que vão ficando na memória e que são que o idoso ele serve como colocar serve né no sentido cruel em que ele guarda né uma certa um certo saber um certo conhecimento que em muitas sociedades isso é desvalorizado vale lembrar que nós temos comunidades como as comunidades indígenas em que isso é diferente em que há valorização do idoso em que ele tem esse esse respeito né em que a gente olha enxerga essa fase já de uma forma diferente e aí é que entra a personagem aí de Walter Hugo Mãe né o narrador personagem que é o seu Silva Antônio Jorge da Silva de 84 anos ele foi durante né longo tempo barbeiro tinham barbearia e logo no início da narrativa ele perde a esposa a esposa Laura eles tinham 48 anos de casados e a partir daquele momento ele passa a morar em um asilo chamado Lá Feliz Idade é um nome bem irônico né e os filhos eles têm dois filhos um a vida deles é toda em Portugal né e aí um dos filhos mora fora de Portugal e uma filha é casada tem filhos também mas não quer assumir essa responsabilidade então envia seu Silva para viver em um asilo e a partir do momento e é desse momento que começa a história ora seu Silva nunca imaginou viver uma outra realidade ele nunca imaginou viver com aquelas pessoas nunca imaginou conviver fora do seu lar e ele é obrigado a viver a partir daquele momento uma outra história colocam ele no quartinho colocam um saquinho de roupa e um álbum de fotografias e esse álbum de fotografias é colocado durante o dia e à noite já tiram porque pensam assim ah não é melhor não é melhor não deixar essas memórias aí com ele porque isso vai atrapalhar nesse processo de luto etc então há uma reflexão para isso colocam uma santinha lá para ajudar ele a superar esse momento difícil ou seja né há imposições aí e o seu Silva ele não escolhe nada então não há escolha ele não tem a possibilidade de decidir sobre a sua própria vida então ele como narrador ele vai refletindo acerca da narrativa a respeito disso ele vai refletindo que essa nova fase é vivenciada do modo como é vivenciada por conta de um déficit físico ele deixa isso bem claro mas que o que há dentro os sentimentos que norteiam né tudo que ele vive na verdade é de rancor de ódio de raiva então ele vai desconstruindo qualquer amenidade ou passividade que possa existir nessa fase mostrando que só não acontece algo mais cruel e às vezes acontece né lá na história eu não vou dar grandes spoilers mas só não acontece por conta da questão da força física então o personagem se constrói ele constrói uma identidade a partir das memórias por um lado as memórias da família da esposa principalmente que ele vai resgatando os momentos em que viviam juntos resgata também o momento com os filhos e cria né constrói um rancor que é doloroso né de ler por conta que ele retoma a história a história do abandono né de ele não se conforma e também resgata vários momentos de amor vivenciados com a esposa né uma história muito bonita mas é uma é uma identidade que se vai se construindo a partir do luto por outro lado há uma memória que uma memória né que se que ajuda nessa construção de identidade para a memória coletiva ele vivencia no lá a felicidade ele vive com vários idosos que vivenciaram a mesma fase da vida eles vivenciaram a ditadura salazarista portuguesa por exemplo então eles vão compartilhar de várias angústias que eles vivenciaram juntos né juntos vou colocar então a identidade dele se forma nesses dois parâmetros e aí a meu ver não tem como a gente enxergar a identidade sem perceber a construção do hétero se trata de um narrador em primeira pessoa então pegando a perspectiva do hétero né do Dominique Maguenot linguista francês que ele retoma desde Aristóteles nessa perspectiva mas é o modo de dizer que vai dizer muito sobre ele então tudo que ele vai construindo vai mostrando um certo rancor um certo ódio e uma construção de uma personalidade que aparentemente não existia já que a gente só tem como só tem disponível aquele contexto né naquele momento e por outro lado nós temos um processo de endoculturação né a endoculturação ela foi construída vamos dizer assim ao longo da narrativa a partir dos 84 anos né quando acontece acontece a morte da esposa e vai se edificando na narrativa a partir do contato com os outros idosos com os funcionários do Lá Felizidade com todas aquelas angústias que ele vivencia então a gente percebe que há uma mistura desses elementos na construção dessa identidade né aí só para a gente sentir bem como é que isso acontece eu destaco aí dois trechos no primeiro dele a gente sentir como é né que ele constrói esse etos e como é que ele vai mostrando o seu olhar a partir né do que ele enxerga ele diz o seguinte sorri umas palmadinhas nas costas devagar que é velhinho e depois vão-se embora para casa a esquecerem as coisas mais aborrecidas dos dias onde ficamos nós velhinhos uma gelatina de carne amargar como para lá dos prazos que ódio tão profundo nos nasce como incrivelmente nos nasce alguma coisa no tempo que já suponhamos tão estéreo e aí ele já mostra a angústia dele a chateação dele e mostra que a única coisa que nasce naquela altura da vida que ele achava que não ia nascer mais nada era justamente o ódio né e a outra parte retoma um elemento que era muito sério eu sei que meu tempo está acabando é é uma questão muito séria que acontece lá no lar né quando as pessoas chegam no lar elas ficam nos quartos da frente elas veem o jardim a janela dá para o jardim e à medida que a idade vai avançando e que eles vão se aproximando da morte ele diz isso claramente elas são postas em quartos que são próximos do cemitério o lar é vizinho ao cemitério então há toda uma significação aí né nessa proximidade física no espaço físico com o fim né com a morte e isso acontece por quê? Porque quando as pessoas vão ficando cada vez mais debilitadas as pessoas que colocaram esses idosos lá no lar elas não mandam mais contribuição financeira então eles vão sendo esquecidos mas o lar vive lotado e para alguém entrar lá contribuindo financeiramente alguém tem que sair aí a gente lembra lá o que a vovó falou é preciso que se tenha uma certa um certo retorno financeiro para que se tenha um valor e o lar ele demonstra bem isso né e aí eu vou concluir há uma memória coletiva também né que ele coloca lá bem bem claro né que é preciso que a gente que para a gente superar essas memórias essas angústias e as escolhas que se fez no passado é preciso que a gente pense que tudo foi em prol de uma felicidade naquele momento era preciso aguentar enquanto desse né essa parte não vai dar para a gente aprofundar mas eu já deixo aí como motivação para a gente pensar nela tá então pensando a memória na perspectiva de Kandau como a construção continuamente atualizada no passado é notável que a obra de Walter Hugo Mãe foi edificada numa relação constante entre o que foi e o que é as memórias dos idosos se unem em prol da construção da identidade de uma representação social que figura de maneira realista apresentando possíveis sentimentos e angústias que a sociedade busca esconder assim a identidade de Silva vai sendo permeada nas diversas relações com os outros membros do lar em que vive e também na sua interligação com o passado as atitudes do passado aparecem algumas vezes como justificativas para as reações do presente Silva seja nos instantes de silenciamento de si ou do outro aparece também como uma pessoa cruel revestida como tantos outros cidadãos de um homem genuinamente bom é isso que ele demonstra o Silva não é só esse representado aí na história o Silva sou eu sou você acho que é a escolha do nome de estudo é isso gente obrigada muito obrigada Meire olha eu agradeço porque na verdade é bom acompanhar a análise assim não é e é tudo tão doído parece que na verdade é de propósito né a escrita volta de alguma mãe nesse momento aí eu falei baixo agora desculpa né mostra essas questões mais doídas na vida vamos então seguir com as comunicações a última comunicação do nosso simpósio e depois a gente abre para debates estou com as minhas anotações por aqui depois vamos todo mundo trocar ideias qual a nossa próxima comunicação Sérgio parabéns vamos a última comunicação com John Jefferson do Nascimento Alves entre a memória e mentalidade a fenda das distopias nacionais no fundo do campo de Adete Semê você vai compartilhar John ok compartilhamento já aparece para todos já sim já então boa tarde a todos e a todas eu me chamo John Jefferson sou estudante da pós-graduação em literatura na UFC orientando da professora Beth e hoje trago para ele esse momento para apreciação o trabalho em construção entre memória e mentalidade a fenda das distopias nacionais no fundo do canto de Odete Semedo então eu trago aqui a apreciação uma poeta da Guiné-Bissau uma poeta guineense e trago os elementos memória e mentalidade para nós observarmos a partir desse texto dessa escrita dessa autora como esses elementos mentalidade e memória se mostram como eles se aproximam como eles se distanciam quais pontos de contato nós podemos identificar entre eles então é importante comentarmos que a mentalidade como conjunto de manifestações ela se mostra num contexto individual e coletivo em costumes crenças diversas né participando também de um processo de cristalização e a memória como ponto ou pontos fixos a serem resgatados situados ou não situando ou não os sujeitos em sua subjetividade sua individualidade sua coletividade e acima de tudo a sua identidade para esse trabalho nós utilizaremos o aporte teórico dos professores do professor Roberto Pontes de George Dube de Maurice Robbach Franz Fanon Benedict Anderson Moima Parente Álgeo e outros estudiosos evitados no percurso da produção bem nos situando geograficamente a Guiné-Bissau é um país africano que se localiza na costa ocidental entre Senegal e a Guiné-Equatorial compõe o grupo de países africanos de língua oficial portuguesa os Palopes atualmente é conhecido como a conjuntura dos cinco os cinco países que sofreram as injunções do colonialismo não escaparam essas injunções né hoje se fazem presentes que até hoje se fazem presentes foi colônia de Portugal desde o século XV até a independência em 24 de setembro de 1973 então apesar de ser um dos menores países e de ter uma literatura bem mais recente foi o país que mais ofereceu resistência e um dos primeiros a conseguir essa emancipação né essa independência em 1973 claro que o seu reconhecimento se deu um ano depois em 1974 a democracia no país ela ocorreu duas décadas após a independência surgindo com isso as primeiras eleições multipartidárias quando o fim é um regime de partido único então o partido que imperava era o país IGC Partido Africano pela Independência da Guiné-Bissau de Cabo Verde então foi um partido pensado por Armelcar Cabral um país que um partido que luta dentro do processo de libertação e que é laureado por essa conquista e vai agir atuar onipotente onipresente durante muito tempo pós-independência até o surgimento das eleições multipartidárias já 20 anos depois lá na década de 90 a despeito de toda dificuldade do cenário de frequentes acontecimentos políticos econômicos e sociais que tem marcado de forma negativa duradoura e condicionante o desenvolvimento do país enquanto nação é um lugar de expressiva solidariedade de efervescente cultura assim como muitos países de África a população é constituída por mais de 20 etnias a língua oficial português mais 90% da população ou mais de 90% da população fala um crioulo que é uma língua crioula baseada no português então eles subvertem a língua a língua do colonizador e 27% da população fala o português por ser a primeira língua ou a língua do documento a língua oficial a literatura de Neyense em língua portuguesa surge nesse contexto como um ambiente de denúncia de negação aos sistemas ao sistema colonial e principalmente como lugar sugestivo de afirmação de uma identidade nacional essa identidade coletiva segundo o moinho aparente áugio pressupõe uma nova visão compartilhada e ela tende a ultrapassar as raias étnicas e ao mesmo tempo motiva e direciona as aspirações do indivíduo ou da comunidade a extrapolar a condição de somente estado então nós temos essa visão subjetiva de que os países de África são estados dentro daquele continente então seria motivado a suplantar esse pensamento do somente estado para atingir o de estado nação e estado nação independente bem com um acervo pouco denso a literatura guineense ainda engatinha uma das mais recentes e também a mais periférica da conjuntura dos cinco o surgimento tardio dessa literatura expõe as feridas ao longo do período de exploração colonial isso se deu por conta da ausência de escolas que impediu a criação de embriões de movimentos literários como os que aconteciam em Angola Moçambique Cabo Verde e também por conta da lei do indigenato que impedia a circulação ou a participação dos nativos na escola negligenciando a educação e a alfabetização em língua portuguesa então eles reduziam por conta dessa lei a população a um reservatório de mão de obra barata e escrava a poeta que nós utilizamos para essa análise é Odete Semedo nesse contexto que hoje possui uma grande referência literária nesse território de literatura que ainda se mostra crescente se mostra engatinhando uma voz feminina que arquiteta em seus poemas toda a projeção histórica social e cultural vivida por essa comunidade visceralmente plural então é importante comentarmos que apesar de mulher dentro dessa construção tão machista ela tem um tom político administrativo ela traz esse tom político administrativo dentro desse ambiente patriarcal então ela vai trazer a política vivenciada naquele espaço para os seus poemas e vai contestar vai denunciar e vai colocar esse olhar de poeta sobre essas construções ela cresceu em meio ao terror da guerra então é uma poeta do seu tempo ela vivenciou todos aqueles problemas e ela fala com propriedade outros autores que se fazem presentes nesse contexto Antônio Soares Lopes Juni Tony Tcheca Elde Proença Francisco Conduto de Pina então a grande maioria são homens e políticos também participantes daquele processo de libertação que outrora falamos Filinto de Barros Abulay Sila que é o primeiro a trazer a prosa ficcional pra Agne Bissau e Florentino Gomes o Flora Gomes que dá um tom literário às suas obras cinematográficas EVS Neasta bem o texto escolhido pra o diálogo é a obra No Fundo do Canto essa obra ela é de 2007 e ela descortina a poesia atual da Agne Bissau onde os aspectos políticos e sociais imperam a obra traduz um sentimento de desassossego diante da realidade bem como a sensibilidade da autora em perceber o porvir então é uma obra que fala do passado do que está acontecendo e do futuro então ela lança uma projeção sobre a nação ela vislumbra um futuro promissor sobre Agne Bissau sobre a nação na obra a poeta demonstra seu olhar atento e crítico às estratégias administrativas locais e analisa com preocupação o distanciamento que há entre as massas populares e os que estão na abastança imersos em padrões culturais que se assemelham aos costumes da elite ocidental o livro ele se centra a obra como um todo ela se centra no trauma do sangrento conflito armado de 1998 que aconteceu entre 1998 e 1999 que foi uma guerra civil a guerra dos 11 meses né e o desabafo escancarado é o desabafo escancarado de uma situação em que o país havia mergulhado por causa dos vários descaminhos políticos após a independência de 74 e a população insatisfeita com esse governo fragilizado né a utopia acerca dessa libertação foi tão foi tamanha que quando a política multipartidária surge o governo se torna fragilizado e com isso começa a guerra civil a grande primeira guerra civil da Guiné-Bissau né a guerra a capital foi ocupada por forças estrangeiras e a sociedade apreensiva deslocou-se para o interior segundo a Odete Semedo então o momento literário ao qual Odete Semedo se expressa com a obra no fundo do canto é o momento de distopia né segundo Inocência da Mata segundo Inocência da Mata esse cenário é composto de produções conhecidas por corpos de nova configuração então nós vamos perceber que a Guiné-Bissau diferentemente de outros países ela tem três momentos importantes que é o momento de resistência o momento da utopia e o momento das distopias que é onde Odete Semedo expressa o seu campo né para que possamos observar no canto semediano alguns aspectos residuais é importante discorrer mesmo com mesmo que brevemente acerca do conceito de mentalidade uma vez que existe uma mutualidade entre este e o conceito de resíduo e ambos ligados pela regência da residualidade o resíduo pode ser entendido como elementos de cultura que remanesce sobrevendo as mudanças com as quais estão em contraste bem George Stubbe referindo-se a utilização desse termo que foi criado lá lá na na nova história nos orienta que Febve demonstrava magnificamente que cada época tem sua própria visão do mundo que as maneiras de sentir pensar variam com o tempo e que em consequência o historiador é solicitado a se precaver o quanto puder das suas sob pena de nada compreender Febve propunha-nos um novo objeto de estudo que seria as mentalidades na perspectiva residual e segundo Raymond Williams para a crítica marxista o residual por definição foi efetivamente formado no passado mas ainda está vivo no processo cultural não como um elemento do passado mas como um elemento efetivo do presente então a partir dos conceitos supramencionados Roberto Pontes sistematiza uma teoria que busca clarificar como as mentalidades de certas épocas resistem ativamente mesmo muitos séculos após sua origem em períodos históricos posteriores e diversos que é a teoria da residualidade escorrendo sobre o elemento memória que é empregado e instigado pelos pensamentos de Maurício Raul Wack observamos que em sua análise da memória coletiva este enfatiza a força dos diferentes pontos de referência que estruturam nossa memória e que a inserem na memória coletiva é a que percebemos né acerca desses elementos o professor Roberto Pontes em seu artigo três modos de tratar a memória coletiva nacional nos orienta que a memória coletiva que serve tanto a segmento escolarizado quanto a sociedade discriminados tem feito uso de resíduos imemoriais existentes na cultura então dentro desse contexto onde ele cita três possibilidades o estereótipo o nível da cristalização para nós seria um nível interessante né para pensarmos a memória então para continuarmos é interessante comentar que a opção de Odete Semedo pelo título da obra não se deu ao acaso então no fundo do canto observamos que a expressão canto que por vezes nos remete a um lugar de exclusão significativo de subjetividade pode referenciar também o gênero da tradição oral marcante para a cultura local então a oralidade ela vai dar o tom nessa nessa obra da obra nós trouxemos o poema O Teu Mensageiro que em crioulo é significa bu tcholonadur onde ela diz não te afartes aproxima de mim traz a tua esteira e sente-se veja vejo tremenda aflição no teu rosto mostrando desespero andas e os teus passos são incertos então dentro da construção desse canto nós percebemos a criação de um cenário onde a oralidade se faz presente e onde o ensinamento a contação de história o compartilhamento do conhecimento ou a sala de aula se fazem presentes então são elementos da mentalidade guineense que são muito fortes e vivos dentro desse processo de cristalização o teolonadur traduzido pelo poeta como mensageiro é uma figura do cotidiano guineense é o que intermedeia que serve de ponte entre o falante e o ouvinte é aquela pessoa indispensável com atribuições diversas observamos nos versos um alerta e apelo ao retorno e ao respeito à tradição demonstrando como a oralidade ainda guarda esse poder de ensinamento então a oralidade ou essa mentalidade acerca da oralidade segundo Hilário Franco Júnior é a instância que abarca a totalidade humana entre o coletivo no seu caráter temporal e atemporal estrutura-se por meio de heranças continuidades tradição a transmissão de geração a geração forja a permanência da mentalidade no social delimitando a maneira pela qual se reproduzem mentalmente as sociedades então o poema O Mensageiro ao evidenciar a sua posição de araúto a voz poética ratifica sua responsabilidade de escrita da memória da nação guineense construindo a imagem da contadora de narrativas poeta e mãe uma voz que vai analisar a situação da Guiné-Bissau só para finalizar nas palavras de Auerbach a obra literária expõe uma realidade intrínseca 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 a obra convertida em linguagem e estilo por que que eu trouxe essa citação? porque como nós podemos perceber o texto é escrito em português mas a própria autora ela traz toda a tradução em crioulo então ela nos fornece na obra tanto a tradução para o crioulo quanto um glossário para aqueles poemas que não estão traduzidos então ele diz que a obra literária expõe uma realidade intrínseca interna à obra convertida em linguagem e estilo e revela o modo como os homens veem a si mesmo e seu mundo o que de maneira aproximada nos leva ao conceito de mentalidade no qual cada época cria a sua concepção de passado e sua cosmovisão conforme Féber cada homem tem sua Roma sua Atenas sua Idade Média sua Renascença pois são os homens partidos do seu presente que formam a ideia da sociedade a que pertence então eu acho que eu extrapolei um pouquinho o tempo mais conseguir falar um pouco daquilo que eu me procuro obrigado só um pouquinho de onde é só um pouquinho mas aí eu fiz aquele combinadinho aqui com o Sérgio vamos deixar ele terminar mas obrigada obrigada pela fala acho que Deus deu certinho foi bom terminar né na verdade combinadinho tá que a gente foi fazendo aqui na ao longo das apresentações vamos conversar sobre todos sobre todas as falas eu separei algumas é diferente até da das sessões anteriores eu fui separando assim uma uma questão para cada para cada comunicação mas foi foi não foi nem proposital fui colocando aqui né é é bom que eu tenho questão até para minhas colegas coordenadoras mas vamos aqui conversar um pouquinho sobre é vou vou dar a primeira tá bom só porque eu eu fui achando que vocês deixaram algumas coisas de propósito para a gente transformar em perguntas e aí esses que eu fui achando que foram de propósito eu coloquei coloquei aqui é lá quando a Thais fez a apresentação é do memorial de Maria Moura você falou sobre a comparação com São Jorge e eu lembrei de uma apresentação de hoje de manhã e a gente estava falando sobre a sobre a mulher santificada e a mulher santificada mãe né essa eu não sei se há na pesquisa essa pergunta não é assim só para Thais até para para a Beth também assim eu não sei se já tem na pesquisa se não foi separado para hoje mas essa construção de da protagonista como com o santo masculino né com São Jorge não com a santa com com a ideia de mãe ela é é o homem é santo por ser guerreiro mas a Maria Moura é guerreira então como que a gente pode pensar essa imagem é só realmente a imagem de 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 guerreira ou também a comparação com São Jorge seria a imagem santificada foi ficou como interrogação para mim eu não sei se algo na pesquisa nesse nesse sentido nem se a minha pergunta fez sentido eu vou ler aqui um trecho o trecho que fala justamente dessa que que a comparação entre a Maria Moura e o São Jorge guerreiro e aí eu parto para reflexão sobre essa pergunta que você fez então eu falo justamente assim quando cheguei em casa ela praticou um assalto com os os cabras os jagunços dela aí ela chega em casa enfeitada dos ouros depois do assalto quando cheguei em casa depois de tomar banho e mudar de roupa me enfeitei toda o pescoço e os dedos com os ouros da velha com os ouros da velha que ela tinha assaltado e até arranjei um jeito de enfiar o pente no cabelo vi me mostrar para o pessoal especialmente para a velha libane que caiu de joelhos de tão embelezada sinhazinha parece até uma santa há uma comparação entre a santa né o feminino mas ela mas o outro outro personagem não concorda ele fala e o rock corrigiu santa só de saia e manto porque Maria Moura ela usa inclusive as calças de homem do pai dela que faleceu ela pega ela tem a identidade dela é muito atrelada ao masculino ela se diz ela se autodenomina no romance diversas vezes que ela é impondo a sua autoridade e é por eu quero que vocês me respeitem é por isso que eu estou com essas calças aqui de homem ela fala tem uma parte da narrativa que ela fala isso então ela ela se coloca muito para o lado masculino e aí o rock diz o rock santa só de saia e manto sim a dona parece mesmo é com São Jorge guerreiro acredito eu que os jagunços eles têm a maior proximidade com a Maria Moura pelo fato de durante toda a narrativa eles praticarem assaltos com ela eles têm uma maior intimidade com ela essa outra personagem a dona Libânia a velha Libânia ela é uma personagem que aparece apenas em momentos quando a Maria Moura chega em casa na casa forte é uma personagem que fica ali circunscrita apenas na casa forte não tem essa intimidade tanto como os jagunços tem com a Maria Moura então assim eu até coloquei a predominância do São Jorge guerreiro com a Maria Moura pelo fato desses jagunços ter uma maior intimidade com ela e também pelo fato da Maria Moura se atrelar se auto atrelar muito ao plano masculino durante a narrativa diversas são 500 páginas de memorial de Maria Moura diversas partes ela corta o cabelo o cabelo dela bem curtinho justamente ela fala assim e é por isso que eu cortei essas tranças que é pra vocês me verem como homem então ela tá respeitei essa consideração que a personagem faz sobre si pra poder atrelar ela ao plano do São Jorge guerreiro então realmente se distancia da mulher santa da mulher mãe bem interessante na hora que você leu só o trecho aí eu fiquei com a fiquei com a interrogação anotei aqui mas realmente pra pra gente trazer pra reflexão obrigada Thaís tô contada espero que a gente podiam sim 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 esclareceu mesmo deixa eu ver aqui na sequência foi a Cássia não foi todas as obras acho que a única que não trouxe novamente o feminino foi a Mary né nós ficamos aqui nesse nesse plano novamente do feminino aí realmente eu fiquei eu não conheço o livro que você faz a análise Cássia aí eu fiquei realmente curiosa e principalmente em perceber nos trechos que você colocou em que a escrita ela traz eu gosto disso traz argumentos pra nossa exploração teórica a gente passou a a gente tem numa consciência literária da escritora essa o que é o que seja resíduo o que seja memória então ficou eu vi no trecho acho que você trouxe ali de propósito é bom fazer essas leituras e geralmente o pessoal quando está fazendo a investigação começa a fazer uns levantamentos escolhe um determinado livro e começa a levantar argumentos teóricos dentro da própria escrita a gente fala sobre essa consciência do 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 escritor da escritora eu anotei isso mas não sei se pode comentar um pouco sobre porque já foi no teu momento de ler os trechos da obra pronto eu até aproveito para acrescentar algo que não deu tempo eu falar que esse processo tanto da hibridação cultural quanto da imboculturação a gente percebe em toda narrativa a partir tanto da escrita de si ou seja desde o princípio até o início da obra quando essa narradora está construindo essa obra sobre esse romance de formação né então nesse processo se dá essa volta para o passado dialogando com o presente reconhecendo as mudanças ocorridas agora no presente como uma como fruto dessa reflexão sobre si né que diz respeito a esse processo de endoculturação e nesse processo de endoculturação ela tem consciência do processo de hibridação cultural pelo qual passou o nosso país e pelo qual passa o mundo porque ela remete a Europa né a partir da relação que ela tem com especialmente Portugal a partir da relação que ela tem com o Paco que é português e também a outros continentes e a outros países quando ela viaja juntamente com o Paco inclusive para o continente africano e ali quando ela fica na na fronteira né entre um país e outro ela passa por Marrakech passa por outros países que eu nem estou lembrando agora de todos então acontece esse processo de consciência né da da colonização e do próprio corpo colonizado então essa escrita de si é também esse processo de endoculturação que remete ao processo de hibridação cultural e essa hibridação e endoculturação também são observadas a partir da escrita né na vida dessa narradora porque porque ela primeiro ela vai fazer e isso fica num 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 caminho que vai pra frente mas que também volta por isso que eu trouxe aquele trechinho lá no final né em que ela diz do mergulho isso a do mergulho né que engatear para a origem é criar pés para frente ser adubo e ser semente né e aí isso tem tudo a ver com resíduo também né essa coisa do adubo da semente de renascer florescer reflorescer porque aí quando quando ela faz esse esse olhar né ela encontra ali tanto as raízes familiares né mãe pai avós bisavós né ela vai entendendo tudo o que acontece ao mesmo tempo para ter esse encontro quando acontece isso né esse encontro de fato que ela tem consigo ela está em uma tribo num local muito afastado na Amazônia né participando de um ritual com essa amiga que ela encontra esqueci o nome da amiga começa com J mas depois eu lembro enfim ela encontra essa amiga ela está grávida essa amiga ela está perto de Paris já e elas vão passar vão viver esse momento dessa nessa nesse ritual né em que elas esquecem o mundo lá fora entram nesse processo se descem então os corpos eles são muito importantes elas se descem se pintam né com aquelas cores indígenas muito fortes e elas começam a é uma espécie de sonho mas ao mesmo tempo de reflexão e aí ela entra em contato agora com essa com esse com esse passado ancestral né indígena local né ao mesmo tempo em que tudo começa a melhorar na dentro dela né a cura começa a acontecer então primeiro ela foi lá na lá na ancestralidade mais distante na África depois foi pela Europa e aí chega aqui no Brasil e aí ocorre esse processo de cura e mais uma vez a gente tem nesse desenrolar da vida dela né em que ela passa pela infância pela adolescência e juventude a gente mais uma vez observa o processo de hibridação e e e e e e e e e aí eu gostei muito de analisar a hora porque ela facilita muito a minha vida porque a a parte teórica já tá toda lá dentro né é e aí é e esses esses dois elementos de hibridação e de hibridação também estão presentes no processo de encontros e desencontros é dela né com as diversas partes do mundo né com o Paco com o pai a figura paterna a figura do avô os locais para os quais ela viaja né tudo isso é um acúmulo de relações interculturais de hibridação cultural e também um acúmulo de aprendizado que leva que leva essa personagem a chegar onde ela está agora né no fim do livro a concluir digamos assim ou pelo menos em parte concluir em parte esse romance de formação é isso eu vou atrás desse livro eu falei do Itamar Mavera né que foi a melhor leitura que eu fiz em 2021 e eu já quero quero fazer essa agora não sei se eu consigo ter esse olhar que você tem eu tenho muito medo de fazer essas leituras aí essas regressões olha é isso só mostrar o livro aqui que ele é curiosamente eu esqueci não deu tempo eu falar sobre isso não é que eu esqueci não deu tempo ele é todo remete a essa questão da natureza né porque tem também essa questão do encontro com a natureza e aí ele é todo verde e as letras são verdes também não sei se dá pra ver né e há uma divisão então do lado ela conta esse processo ela vai desenrolando o romance em si nesse processo de olhar para o passado para a família etc e do outro ela vai contando aqui a relação dela com o papo e aí depois a gente vira o livro de cabeça pra baixo na metade dele né mais ou menos e aí ele começa ao contrário que aí se dá de fato o processo de cura nesse ao contrário né é isso nossa é olha podemos os escritores estão aproveitando também essas essas possibilidades editoriais né que antes a gente acho que tínhamos tantas dificuldades obrigada Cássia ficou agora pronto piorou agora agora eu quero como a a Johanna disse que é pra fazer um sorteio manda esse aí pra mim é aqui a pergunta pro Rafael pergunta não só me ajuda a entender um pouco um pouco isso eu falei né a gente questionar regionalismo é realmente importante você trouxe o panorama de como ao longo desses anos a escrita já já se modificou com relação a pensar os centros né verdade né os centros que que ocupamos eu assisti a uma entrevista do Itamar Veira na época que eu tava fazendo a leitura e ele falava da dele ter perdido a primeira escrita da formação e da atuação profissional dele no campo né no sertão baiano e dessa de uma nova gestação do livro essa ideia do e aí é o que eu penso a nossa eu penso não essa nossa situação de pensar de repensar o regionalismo os regionalismos né o que é o regionalismo do o ele escreveu do do solo que ele conhecia né de uma vivência né ele dá vozes são mulheres também né ele dá vozes as irmãs e a encantada voz e silêncio né esse essa eu acho que a tua exploração vai nesse sentido só traz um pouquinho pra gente um pouco sobre tá é bom então esse projeto na verdade eu tô começando ele esse ano né um projeto novo sobre e na verdade ele é sobre a eu parti desse nome né da protagonista Bibiana que recupera o nome da Bibiana do tempo e o vento né então a ideia do projeto é passar por esse ele ele busca claramente uma influência dessa literatura da década de 30 de 40 né já teve ali a comparação com essa coisa do fantástico do Ross não no nível linguístico claro né porque ele nem se coloca a trazer regionalismos linguísticos né acho que essa essa não passa longe de ser intenção ali mas traz um pouco dessa questão ali do vidas secas né da ideia da seca e ele busca isso que às vezes parece um pouco aleatório né do nome do personagem a Bibiana mas que eu acho que tem muito a ver com isso que ele busca fazer também que você falou dos silenciados que eu citei também né que a Bibiana do tempo e o vento é uma aristocrata né é uma família que se torna aristocrata e são os aristocratas que contam uma história de formação também um lugar ali fictício mas que representa uma terra né no caso ali o Rio Grande do Sul e toda uma cultura que na verdade o Érico Veríssimo meio que achava péssima né a cultura do macho do gaúcho tudo que é ali o que se constrói ali e ele também coloca num espaço um espaço fictício assim uma fazenda tudo mas que representa bem a simbologia ali do Brasil e eu vi essa entrevista também né que ele falou que perdeu os escritos anteriores né que no final ele ele refez digamos assim né partindo um pouco do que ele tinha feito e e dá pra ver que trouxe um pouco de maturidade em que ele constrói a gente percebe pensando exatamente nas questões do Brasil atual né então as narradoras são mulheres são mulheres negras né basicamente é o romance da formação de um quilombo né que consegue se organizar a partir de uma violência que é a morte daquele que se tornou sindicalista né porque ele saiu do lugar pessoas que viviam num regime de escravidão né condição análoga a escravidão né tem até na parte final né os patrões novos da fazenda que querem meio pagar ali de descolados mas aí a esposa vem traz um pastor e é uma é uma comunidade que vive em torno do candomblé né desde o início um dos protagonistas que é o Zeca Chapéu Grande que é um pai de santo né que recebe ali os encantados tudo é o curandeiro local tudo então a gente vê que ele levanta justamente questões relacionadas a essa acho que hoje a gente já pode chamar até de crise né essa crise da nossa própria visão social hoje que é basicamente também o que esses romancistas de 30 e 40 faziam né então esse Brasil do não o Brasil do Bolsonaro mas o Brasil dos bolsonaristas né o que é o pior do que o Brasil do Bolsonaro né que é uma visão retrógrada né uma visão totalmente reacionária tudo e essa representação ela vai justamente é você sempre tem de fora né no Tortarado essa visão reacionária e retrógrada tentando se impor né dentro de um povo mas que ele tenta só sobreviver né como é ali com o Zeca Chapéu Grande e a partir do momento em que esse povo toma consciência né do não sobreviver mas o viver por meio do Severo da Bibiana e da Belonísia que percebe isso internamente né na relação dela com o Tobias que é um homem bêbado violento né enfim de uma união da qual ela precisa fugir e ela ainda vai ajudar a sua vizinha Maria Cabocla a fugir também né então eu acho que essa reescrita ela acabou abordando esses processos né como me parece que vem acontecendo um pouco na literatura contemporânea né também com o Jefferson Tenório né entre outros escritores né então a ideia inicial claro está no começo né é abordar essa retomada que ele faz do regionalismo né que enfim das possibilidades do regionalismo que me parece consciente no que era esse regionalismo da literatura que reconhece o subdesenvolvimento brasileiro e explora uma questão social por meio da questão agrária ali desde a década de 30 e 40 então é isso que me pareceu interessante ali mas claro ainda tem muito que caminhar aí dentro e se está com projeto né tem muitas escolhas aí para fazer que bom foi interessante talvez até durante a apresentação da Thaís você deve ter acionado aí várias várias ideias né pensando esse esse Brasil é ou esse esse lugar esse espaço que que gestou que gerou a a Maria Moura ali que e esse cenário atual né que é o cenário no caso o Itamaveira traz para a gente não mas que bom foi eu fui fui anotando e pensei sobre sobre essa sobre esse essa necessidade realmente de questionar regionalismo que bom que você traz essa condição né que o que ele que ele explora na obra de uma tentativa de sanar de resolver ou de eu acho que eu vi alguma alguém falando sobre a política que diz para a gente eu te dei isso eu eu consegui aprovar isso para vocês né ninguém aprova nada ninguém repara esse erro histórico né então os personagens ficam tentando reparar erros históricos com é fake mas é fake né tá certo então é uma leitura muito boa eu gostei muito da algum momento ano passado é conseguir parar para ler no meio de só leituras teóricas conseguir para parar para ler na madeira é da da Meire Meire eu anotei um triângulo aqui ou um círculo que talvez eu você falou em algum momento você falou que tem do retrato você está falando de memória e você fala da troca do retrato pela das fotos pela santa aí fiquei com esse embrólio agora como é o caso que eles colocam que ele é colocado no asilo com retratos e esses retratos são tirados retirados e é colocada a santa isso exatamente no início da narrativa ele é posto lá com um saco de roupas as roupas dele aí dão um álbum de fotografias da família mas no mesmo dia retiram o álbum porque acreditam que aquele álbum vai fazer mal para aquele processo de luto que ele está vivenciando mas colocam lá para ficar com ele não tiram uma santa a imagem de uma santa e essa santa vai percorrer um longo um longo perigo ler a narrativa incomodando mesmo às vezes eles ouvem pensei que ela fosse ouvir ela vai escutar não não ela está ali ele não tem crença nenhuma em religião na santa ele não quer não quer nem olhar para a santa mas ele deixa lá e às vezes zoa dela se junta com outro idoso para zoar dela né então é só eu quis só mostrar que tudo que estava acontecendo não era com a vontade dele na verdade estava sendo imposto né em nenhum momento perguntam o que é que ele queria em qual ambiente ele queria estar com o que ele queria estar e etc nossa é realmente é muito é sempre uma leitura muito magoada agora pronto lá se voa eu atrás de outra leitura magoada é eu vou mais coisas né também eu vou falar como a Cássia né tem muita coisa que eu gostaria também de ter falado né inclusive sobre o processo de endoculturação mas algumas partes eu me aproveitei da Cássia que já tinha falado né que já tinha conceituado é da questão da identidade eu não falei né mas eu trabalho com Joel Kandal em memória e identidade a perspectiva do Etos é com o Manguinot e o endoculturação com o Roberto Ponte então eu uma dessas três perspectivas em prova da construção da identidade da personagem tá é só pode ver se acréscimo aí sim sim mas deu deu pra você é tratar realmente deu pra deixar bem redondinha na na apresentação foi deu pra realmente aproveitar das outras falas pra gente compreender né a análise é de um eu anotei aqui a talvez só pra pra reforçar porque você fala de canto né ela usa canto aí eu você na hora que você falou você falou do cantar relacionou a a oralidade e eu fui anotando contar é mas que é o o que a gente insiste na é o que a gente insiste na em oralidade né então a tradição oral magnevisal ainda é muito forte né por conta das das muitas comunidades e letradas que ainda existem então esse contar a história essa essa como é que eu posso dizer essa forma de oralidade né de trazer pra o campo da oralidade todo esse conhecimento e repassar isso como um ensinamento ainda é muito forte naquele espaço né e em muitas comunidades então a a poeta ela coloca no fundo do canto e esse canto ao qual ele ao qual ela se refere justamente esse canto essa oralidade porque dentro do contexto de oralidade tem também o cantar o ato de cantar né nas cantigas de roda nos momentos que eles né que eles construíam ali com os discípulos com os familiares mas também tem a questão do canto por ser uma literatura periférica dentro desse cânone africano né a gente tem mais contato tem mais acesso com as literaturas de Angola de Moçambique de Cabo Verde né mas da Guiné-Bissau são poucos autores são pouquíssimas obras que se fazem presentes aqui que a gente tem acesso talvez Odete Semir por ela ter feito a sua pós-graduação aqui no Brasil né ela cursou doutorado na Pontífice Católica de esqueci agora Minas Gerais né e cursou também em Portugal então ela já traz ela já já traz para o Brasil esse esse contexto que que ela vivenciou lá na Guiné-Bissau e trouxe essas obras para cá mas é bem interessante porque a aqui no Amazonas eu falo que no Amazonas vocês podem pensar em outros espaços também pensar o Ceará a gente tem uma produção popular realmente muito do cantar as são as histórias as histórias são contadas cantadas né quando o Sérgio traz para a gente o festival de Parintins o o festival é todo cantado então e são canções diferentes algumas se repetem mas a cada dia são três dias algumas se repetem algumas são 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 canções novas mas tem essa necessidade realmente do do cantar e a gente hoje por conta do a gente vive hoje por conta de uma interferência até acadêmica mesmo escolas formação de professores a gente começa a ter histórias contadas escritas né narradas né então esse contato realmente está há muito resgate a oratura em alguns espaços né em alguns lugares elas fazem essas representações né elas testem essas representações no sentido da oratura essa literatura oral contada cantada Beth Oi Ah, dizer que gostei demais também das das falas das apresentações dos trabalhos né é e dizer que é um prazer conhecer o Rafael não conheci o Rafael Borgato não sei se a Cássia já o conhecia e não não conhecemos hoje aqui temos também a Ariely né a Maria do Socorro Carvalho não sei se é a Maria do Socorro do Gerlique né as duas estão aí então é um prazer que vocês venham né depois quero inclusive né apresentar aqui rapidinho os livros para o Rafael não sei se ele conhece né os livros do Gerlique né do grupo de Ressualidade mas achei muito boas as apresentações todas né e conheci algumas obras né também né como a da Cássia a da Meire e emocionei né com as os dois relatos né as duas falas sobre as obras né e também essa que eu estou começando a conhecer né que é o Odete Semedo do que o John né está trazendo na hora na orientação conosco né lá no doutorado e gostei também da da exploração né depois que a Cássia fez para nós né que deu a oportunidade de aclarar e comentar mais alguns comentários alguns tópicos né as falas então eu não tenho perguntas só tenho coisas que eu fui anotando né para cada um então quando a Thaís falou Thaís eu não deixo eu não pude deixar de lembrar de imediato veio de imediato né o flash aqui do sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal quando você falou lá na Maria Moura né o sagrado e o profano quer dizer aquilo que era Deus e o que não era é diabo é herege né então a gente não tem como deixar de lembrar né o sermão de Vieira né em que eram os cristãos a polaridade completa né os cristãos de um lado e os hereges de outro né que em relação lá em relação ao protestantismo né então me veio de imediato né não sei acho que seria interessante você dar uma lida nesse sermão porque eu liguei imediatamente acho que o Vieira aquela retórica vieiriana ia ajudar um pouco aí nessa polaridade é eu com a senhora na graduação com esse lembro desse texto a outra coisa quando você falou também eu sempre lembro do Loredano né lá do Guarani que ele é um cavaleiro às avessas né mas ele é também um essa coisa do do diabólico né e quando você nós temos lá o Beato né que também ele não é esse cavaleiro ele seria um cavaleiro às avessas no modelo do 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 Frei Ângelo né e aí agora quando a Cássia falou sobre essa questão da santa né da mulher santa maria mulher né santo São Jorge eu me lembrei da história do as avessas medieval me lembrei da santa às avessas né então né nós poderíamos talvez explorar isso aí também né você poderia anotar é no no Rafael né eu achei interessante a questão dos regionalismos e aí juntou com o comentário que a Cássia fez né sobre o centro né eu lembro a fala do professor Roberto também que ele ele sempre ressalta aquela coisa de que o centro é aqui o centro é onde eu estou né o centro do mundo né onde eu estou então havia muito essa coisa de haver um regionalismo do sudeste né e o regionalismo do nordeste o regionalismo do nordeste na universidade até uma determinada época e vou até ser boazinha né quando eu digo até determinada época porque ainda hoje os estudos do cordel são são discriminados em algumas universidades né vou falar de Paris para não falar do Brasil e negociará então aliás o Paris valoriza mais né então foi por lá que começou o estudo de patativa então esse o centro do mundo é aqui eu achei interessante esses regionalismos que você foi trazendo e analisando esses resíduos que você vai pegando para mostrar né o quão o quão regionalista é cada né cada narrativa vendo né os elementos de uma de outra de outra achei isso muito interessante né sobre a questão do regionalismo essas questões do centro do mundo né isso porque regionalismo para o sudeste era um regionalismo para o nordeste era outro e o centro do mundo era só lá né e aí depois é que a gente vai vendo né a valorização de outras obras né com a o John uma coisa que me chamou atenção agora já com os comentários da Cássia somando sua fala com os comentários da Cássia nascimento foi essa coisa da oralidade no canto né da Semedo né e você falou no Arauto certo que é aquele que anuncia aquele e também eu lembrei do do narrador aurático né do Benjamin certo e daquela frase bem popular quem canta um conto aumenta um ponto e aí eu lembrei que nós você poderia explorar a história do canto e o conto né o canto e o conto na Odete Semedo então até que ponto essa oralidade né com esse canto e esse conto né não seriam elementos tão importantes aí né no seu estudo porque me chamou a atenção né a Cássia chamou a atenção pra isso agora eu achei muito rico na Meire é ela depois falou né sobre o indígena eu lembrei da africana também porque na sociedade africana e na indígena não existe isso que aí eu vou lembrar uma palavra da Claudinha né o etarismo né isso é a cara da Claudinha né então a Cláudia Ramos né lá de Manaus lá da UFAM então nas sociedades africana e indígena acontece exatamente o oposto dessas sociedades mais chamadas capitalistas a velhice é valorizada porque nos velhos estão as grandes histórias está toda uma história né a história do povo a história da sociedade então inclusive os africanos chamam de homens arquivo né então é a idade da sabedoria e com essa história da idade da sabedoria eu liguei as idades ligando ao tempo do movimento de crônios de Roberto Pontes quando o Léo ontem explorou o tempo do fui o tempo do sou do fui do serei então o tempo do fui né o tempo do sou e o serei é a possibilidade enquanto aquilo que fica né lá em movimento de crônios Roberto o eu poético fica na obra fica na poesia fica na palavra então é exatamente isso então seria essa velhice é o que fica nos registros né se você não registra morre aquilo tudo eu lembrei agora da dona ai meu Deus que o 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 registrou e por isso a gente não perdeu a dona esqueci o nome dela eu já estudei três semestres seguidos e coloco para os alunos aqui do Rio Grande do Norte a dona eu vou lembrar já já é uma contadora de histórias né que só tinha tudo 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 na oralidade e o DI Flugurgel que também já faleceu o DI Flugurgel registrou tudo isso e ainda bem que registrou porque depois que ela morreu que se saiba os netos e netas dela parece que não guardaram também na memória tudo isso então o que ficou foi a palavra o que ficou foi o registro da palavra né e aí a riqueza né que ela teve de guardar tudo isso então ficou muito marcado isso como o tempo do sou do fui do serei e esse serei né como sendo o registro na palavra né o serei é a palavra e por fim aqui a Cássia que eu a Cássia Silva né que eu me ficou aqui a ideia do hibridismo que ela falou mas um pouco também dessa coisa afro-brasilusa né Cássia porque né África Europa Brasil e no Brasil né vai lá na Amazônia então ficou um pouco dessa coisa afro-brasilusa porque sintetiza tudo na ideia de que é um povo só hibridizado né nessa ação do hibridismo né então isso acaba se reunindo aí num grande amálgama de um povo só que vai formando essa identidade né da 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 narradora né da autora narradora né não sei exatamente porque eu não li o livro mas é isso então parabéns né de terem suscitado tantas ideias tanta coisa e aí depois né Rafael né nós temos alguns livros né temos o residualidade o alcance de todos né que são livros do nosso grupo depois nós temos o residualidade intertemporalidade e temos também de 2019 todas as idades são contemporâneas e o não último mas mais recente o Matisse de sempre viva então são todos livros né que reúnem trabalhos todos em torno da teoria da residualidade né que como você ouviu das falas né foram sistematizadas pelo Roberto Pontes e o volume na revista Decifrar também o volume todo da revista Decifrar alguns desses né você pode ter acesso virtualmente né eles estão em ebook né e a revista da UFAM a Decifrar né também então depois né as coordenadoras podem passar aí as referências para você né acho que seria bem interessante né eu vou reforçar no retorno por e-mail pois é mas é isso foi um prazer e parabéns obrigada Beth por trazer esse olhar essa síntese não sei se os comunicadores querem querem ainda falar esclarecer alguma coisa tô vendo o horário aqui e o gato me perturbando é mais acho que a Rubenita falou alguma coisa foi isso graças por falar eu gostaria de agradecer foi muito bom encontrar os colegas pesquisadores gostei muito nossas pesquisas bem parecidas dá pra pegar uma contribuição dá pra fazer o link com diversas coisas dar pesquisa de cada um já que ambos todos são da linha da residualidade então achei muito produtivo porque contribui muito pra pesquisa de cada um e pra minha pesquisa ouvir essas similaridades é isso gente obrigada e a professora Beth estou com saudades estou com saudades de todos na verdade é isso essa é a parte boa dos encontros dos simpósios a gente trocar essas ideias eu acho que o Rafael e a Rubenita querem falar Rafael não eu só queria como a professora Elisabeth falou de fato eu não conheço ninguém aqui então prazer em conhecê-los todos espero que a gente possa de alguma forma ter um contato manter achei muito interessante também as pesquisas e os livros também então gostaria das referências sim depois porque a temática o grupo tudo me interessou bastante então mas obrigado meu gente vamos retornar para o e-mail de todos que participaram na lista com as nossas publicações e com os links que também temos acho que vai vai ser importante para essa pesquisa iniciada então Rafael tá obrigado Cássia Benita boa tarde a todos prazer em conhecer você Rafael e assim Cássia Maria gostei muito da sua maneira de apresentar as comunicações tá eu falaria para a professora Betis que os comentários dela sempre acrescentam enriquecem as nossas apresentações é isso professora Betis parabéns a todas as todos os comunicadores e comunicadores obrigada Rubinita a gente sempre fala de ti por aqui a nossa referência olha é a nossa referência de Ariano sua suna então tá sempre sendo sendo lembrada é a colombiana de lá e eu tenho uma de cá né a gente tem por aqui também então na outra vez falarei novamente sobre Ariano sua suna oba olha aí obrigada um beijo e parabéns a todos obrigada a Cássia não tá ligado o teu som Cássia pronto agora sim agora sim eu quero agradecer imensamente a possibilidade de participar né desse evento agradecer muitíssimo a contribuição na professora Betis já anotei aqui os detalhes e vou né acrescentar e ampliar é também agradecer a participação de todos neste simpósio né e mais uma vez reforçar o convite para que quem está aqui participe do nosso próximo simpósio que será o do Silpro o quinto Silpro né que acontecerá em Caixas do Sul mas de forma híbrida então quem quiser viajar vai mas quem não quiser pode apresentar a comunicação onlinemente certo é isso muito obrigada foi um prazer isso já temos o próximo simpósio eu também queria só aproveitar o momento é um momento para agradecer a presença de todos e todas ao Sérgio né que contou aí o nosso tempo que ficou conosco esses dias ele não contou o teu não ele não contou o teu eu não deixei ele contar jeito nenhum e queria também dizer que eu estou muito feliz com a nossa parceria nesse momento né Cássia Maria Cássia Alves e a gente vai continuar com a parceria no próximo evento já fica o convite como a Cássia falou queria agradecer a todos que estiveram aqui hoje a tarde prestigiando aí o trabalho e dizer que é sempre muito bom realizar um trabalho com esse grupo especificamente a gente sente que não está como é que eu posso dizer sem família né a gente tem um eixo aí então é muito é sempre muito gostoso tá desse meio tá gente é isso um abraço morrendo de saudade de todos até a oportunidade de um presencial né Beth Beth levantou a mão é é só pra só pra me apresentar acabei não me apresentando Rafael eu sou a professora Elisabeth eu sou da Federal do Ceará certo e eu gostaria de dizer a todos e todas que nós estamos com recebendo com todo prazer quem quiser fazer quem já se doutorou e quiser fazer pós-doutorado certo receberemos com muita alegria porque isso está essas parcerias do pós-doutorado estão rendendo muitos frutos certo seminário do Vicente agora agora estou com algumas co-orientações que estão muito interessantes com ele então venham que é pra gente realizar esses seminários esses simpósios e alguns trabalhos de co-orientação enfim vamos participando aí dessas atividades que o pós-doutorado permite tá certo além dos congressos dos simpósios das co-autorias enfim eu tô aqui numa provocação ainda não posso me 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 divulguem para os colegas certo e pode postar com o grupo doutorado excelente John só gostaria de parabenizar o grupo e agradecer também porque pra mim pra além de uma de uma comunicação foi também um momento de orientação de co-orientação tanto da minha orientadora quanto dos demais né é um momento de troca e é como eu acho que foi a professora Mari que falou a gente se vê é nesse nesse espaço de familiaridade né a gente encontra um eixo né então isso é muito importante e eu me sinto muito feliz é com esse momento olha contem com com a gente aqui do do Amazonas sempre que possível viu John qualquer coisa sabe que pode também a gente também pode entrar nessas 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 trocas aí de ideia é o Benita levantou a mão novamente ou ainda é aquela anterior é que eu não não é que eu gostaria de aproveitando essa oportunidade eu gostaria de agradecer ao Jefferson pelo apoio que ele me deu na no simpósio do do Gerlich foi excelente e eu agradeço muito Jefferson você tem um trabalho maravilhoso naquele simpósio tchau agora sim é muito querida Rubenita olha eu vou encerrar só por conta do oi perdi professora Rubenita muito querida viu nós é que agradecemos a participação sempre obrigada muito obrigada eu vou encerrar só por conta do horário eu já andei fazendo foto aqui mas sem avisar agora tá bom avisando todo mundo sorrindo avisando que é pra ficar mais original peraí que a Giovana apareceu apareceu tá pronto deu certo gente um beijo pra todos viu foi excelente muito bom mesmo olha aí a Hanna apareceu agora consegui consegui tirar consegui também olha muito bom reencontrá-los os que passaram ao longo desses dias agradecendo aqui parabéns a todos agradeço a todos peço que antes de sair eu quero encerrar a gravação só um minuto é bom que eu faço mais foto cadê a Ieda Ieda Carvalhedo Ieda eu consigo